Fala galera, hoje estou aqui com a Enxalon, eu tô a 110 pés do Target, 110 pés, distância, tá, vou, se vocês escutarem, eu tô disparando com uma munição de self-defense, vamos ver, eu vou disparar sem protetor, só para ver qual é a reação, cara, bem parecida a Glock viu, vou te ser bem sincero, inclusive, ela tá, é, bem parecido o barulho que você sente de uma Glock, comparado com a Enxalon, parabéns Springfield, tá, top. Galera, eu tô curtindo muito a Springfield Enxalon, tá, vou te falar o porquê, número 1, ela me lembra muito a Glock, número 2, ela tem tudo o que eu gostaria que a Glock colocasse, a, de, que diferenciasse, né, a, as diferenças que a gente sempre vem pedindo para a Glock, que a Glock, na verdade, ela é uma delícia, uma ótima arma, super perfeição, assim, para o que você precisa de trabalho e tal, mas, às vezes, a gente quer um pouquinho a mais, a gente quer um, 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 uns traços mais fortes, quer uma arma mais estilosa, assim, no caso, né, então, às vezes, a gente, seria bom, né, mas, o que que vai fazer, é o que a Glock decidiu fazer, foi isso aí, vocês podem perceber, nem parece que eu tô com uma, é xilão, tá. Não atrapalha de jeito nenhum, parece ser, sim, tudo bem, tem o costume também, eu já tô acostumado a tirar sem, é, protetor, só que faz uma baita de uma diferença, agora, vamos lá, tirando a missão dela aqui, vamos fazer ela ficar fria aqui, rapidão, a última. Pista fria. Galera, eu tava vendo um vídeo aí, inclusive, muito engraçado, de um instrutor, tá, e, o que que eu achei engraçado, que ele tava testando o equipamento, tal, que vai na Glock, e, é um vacilo que, às vezes, assim, é muito fácil de ocorrer, se você não prestar atenção, tá, munição tá lá, tá, o que que ele fez? Primeiro, a arma estava municiada, estava quente, o que que ele fez? Depois, ele tirou o carregador, o que que acontece? A arma está carregada, entendeu? Pode acontecer um acidente, tome muito cuidado com isso, patroeta armado, pista fria.